Morrer, todo mundo vai morrer, não tem exceção. Então, eu acho que a gente tem que acreditar, sim, que nós estamos numa passagem. Se você olhar no cosmo, o tamanhinho desse pontinho que é o nosso planeta, você vê que nós estamos muito longe de sermos o centro do universo. Mas, em compensação, nós somos o centro do nosso universo. Nós mesmos temos um universo dentro de nós para explorar. Então, se quando a gente morrer, a gente reencarna, carregamos karma, ou vamos nos transformar, enfim, o que vai acontecer, ninguém sabe ao certo, nem os grandes sábios, nem os grandes homens que pensaram o mundo, a humanidade, ninguém tem essa resposta. Mas o que a gente sabe é que o autoconhecimento ajuda profundamente você a fazer qualquer travessia. E seja ela qual for, é claro que num espaço tão grande como esse universo, seria um enorme desperdício só existir esse pequeno planeta, essa vidinha tão rápida que a gente tem por aqui. Deve existir essa energia que se espalha no mundo e se retransforma milhares e milhares de vezes. Porém, o autoconhecimento aqui e agora é tão importante, é tão fundamental. Esse universo para dentro de você, em vez de você pensar na morte, em vez de você pensar no que virá, tão assim ainda distante desse teu momento, pensa o que você pode fazer aqui e agora. E em vez de ter medo da morte, como ter coragem para a vida? Como ter coragem para se conhecer, para saber quem você é de verdade? E esse quem você é de verdade é que vai te ajudar a enfrentar tudo, a superar tudo, a melhorar.